Olá pessoal, bem, agora eu vim aqui pra compartilhar com vocês mais uns presentinhos que a Hikari e o Alec ganharam e foi assim, uma surpresa porque a pessoa que me mandou, que foi a Riminha, né, ela tem o usuário Riminha lá no Twitter e o nome dela é Simone, a Simone mora lá no Japão e a gente sempre conversa mais no Twitter, né e eu nem imaginava assim que ia receber esse presente da Simone e eu fiquei assim muito, muito, muito feliz mesmo surpresa, foi uma surpresa enorme mesmo porque quando chegou o pacote do Japão eu pensei, quem será que tinha enviado e aí quando eu vi o nome dela eu fiquei assim muito feliz mesmo, obrigada Simone, nós amamos o Alec o Alec ainda não viu porque eu não mostrei pra ele, senão ele vai querer usar, ó mas nós amamos, são coisas muito lindas, as coisas do Japão são tão lindas, né gente e eu vou mostrar pra vocês e compartilhar com vocês, tá vou começar mostrando aqui a camisetinha linda que ela mandou pro Alec, que é essa daqui, ó tá, tem escrito atrás e a Simone até comentou que às vezes podia ser que ia ficar pequena, mas não fica até um pouquinho grande, eu acho que daqui a pouco, até o final do ano ele já tá usando mas eu já vou deixar separado pra ele já usar a Ricardo tá aqui do meu lado, gente, querendo acordar mas eu tenho que deixar ela perto de mim, senão o Alec que acorda ela logo eu venho mostrar ela pra vocês, tá gente é que... é que esses dias eu vi um vídeo que a Jana, a Sabrina fez que mandaram pra ela comentários super maldosos em relação a essa coisa de expor o filho e tudo mais só que eu vou vir compartilhar com vocês sim, com certeza né mas um pouquinho mais pra frente, tá bom, deixa eu continuar mostrando aqui aí ela mandou pra mim, pra... pra mim não, pra Ricard esses dois aqui, gente que são assim, pra quando começa a engatinhar pra colocar no joelho ou no cotovelozinho pra não... é... pra evitar aquele atrito e machucar, sabe então é super legal isso aqui, ó deixa eu mostrar aqui ó, tá vendo? pode colocar tanto no cotovelo quanto no... no joelho esses dois aqui lindos esse babador daqui lindo do ursinho Poo olha que coisa mais fofa logo daqui uns... daqui uns 5 meses ela vai estar usando esse outro aqui que é da... da... daquela gatinha como é que é o nome dessa... Maria, né? Maria ó, Maria sei lá como que fala essa outra que ele é assim de plástico que é ótimo esse outro que é do Mickey e da Minnie que é lindo também aí ela mandou pra mim também pra Ricard essas minhinhas também muito fofas essa daqui e esse outro do Poo deixa eu mostrar rapidinho que a Ricard tá acordando esse conjuntinho que é a coisa mais fofa, ó que é esse mais a calça olha que lindo ai que fofura, gente e essa camiseta aqui da Hello Kitty deixa eu pegar ó, eu tô aqui sozinha no carrinho, mamãe e... e ela mandou aqui esse daqui, olha que é um pregadorzinho é um prendedorzinho de... tipo guardanapo também quando ela começar já a comer papinha tá? doces balinha de leite e a cartinha linda que eu amei demais então, Simone muito obrigada mesmo nós amamos os presentes foi uma surpresa enorme pra gente e... então é isso um grande beijo queria compartilhar isso com vocês um super beijo Simone, um super beijo a todos tchau, tchau vem cá, amor fala, tchau, tchau, mamãe tchau tchau, tchau agora eu quero mamar é? eu tô fazendo beijinho tchau 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 Obrigado.